Música A feira chama a atenção de quem passa pelo estacionamento do Shopping Boulevard em Belém. Yildiz ficou sabendo do evento pelo jornal e aproveitou para trazer a neta de 6 anos para conhecer mais da cultura paraense. Quem dera que todo mundo dedicasse um pouquinho o fim de semana a esse tipo de eventos, né? Era muito bom. A feira cultural Pará de todas as cores, todas as crenças faz parte da campanha do Orgulho de Ser do Pará. O evento acontece até o próximo domingo e o melhor, a entrada é gratuita. O público pôde visitar estandes que mostram os eventos culturais do Pará, o artesanato, a fauna e a flora, além das lendas regionais. Foi possível conhecer de perto Curupira e a Iara. Dona Vilma e o filho Jorge ficaram surpresos com a feira. Interessante, né? Toda a cultura amazônica que a gente posta aqui no shopping, né? Interessante. Você estava passando pelo shopping, viu ou ficou sabendo pela televisão? Como foi que você chegou até a feira? Jornal. E aí, surpreendeu? Bastante. Eu estou achando maravilhoso, né? Mostrando o que nós temos no nosso Pará, que é rico, né? E nós não conhecemos, né? Letícia registrou todos os momentos com a câmera fotográfica do celular. Com apenas seis anos, a menina estava muito empolgada para ver uma apresentação em especial. Letícia, tu não queres perder nenhuma foto? Tá tirando foto de tudo? Sim! E tá gostando? Uhum! O que foi que você veio ver hoje aqui? O facelo! Após a abertura oficial da feira, o público dançou ao som do grupo Os Baioaras, do Boi Faceiro de São Caetano de Odivelas e da Banda Nova. O que foi que você veio ver hoje aqui?